Acabei de voltar do açougue, fui comprar algumas coisinhas para adiantar para a feirinha de amanhã e para algumas encomendas. Aqui tem bife a rolé, 20 reais de bife a rolé, tem meia dúzia de bife a rolé, já vem temperado e já vem enroladinho. Esse açougue é muito bom, eu gosto bastante dele, eles me atendem assim super bem. E esse bife a rolé, ele é sucesso, ele é muito bom e eu faço ele com batata, a reza grega, dá super certo, vende muito bem. Comprei também um quilo de frango, filé de peito e ele já pica para mim. Aqui tem 16 reais, não sei se passou de um quilo, passou, um quilo 160 de frango já em cubinho, tudo picadinho. Eles já deixam tudo do jeito para mim, por isso que eu amo esse açougue. E aqui é peixinho, que é a carne que eu uso para estrogonofe, para picadinho, para tudo. Nossa, peixinho eu uso demais, aqui tem 35 reais de carne, deve ter um quilo, 600 e alguma coisa. Então, eles já tiram o nervo para mim, tiram as gordurinhas e já deixam tudo picado para estrogonofe. É só colocar na panela e cozinhar. Então, tudo aqui, se eu não me engano, deu 71 reais e uns quebradinhos. Então, com essa carne aqui e frango, eu vou fazer um monte de marmita. Então, para vocês verem como vale a pena, porque arroz é barato, legume também é barato e dá para várias marmitas. Várias marmitas. Então, quer dizer, é sempre lucro na certa. Hoje eu vou adiantar o picadinho e talvez o frango. Estou na dúvida se vou fazer o frango ou não. E o bife a rolê eu vou deixar para fazer na quinta de manhã. Amanhã eu não sei se eu vou usar, então talvez eu deixe para quinta-feira de manhã, que é quando eu tenho que entregar a marmita. Então, hoje eu vou adiantar as massas das panquecas e vou fazer o picadinho. Então, hoje eu vou adiantar as massas das panquecas. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem até uma área também para as crianças brincarem, né? Só que tem que ir num dia de sol mesmo, porque se você for em algum dia, assim, que choveu na véspera, não tem condição porque fica um pouquinho alagado. Ali perto dos balanços tinha umas poças bem grandes de água, nem deu para ali se balançar. Mas o pouquinho que ela brincou nesses brinquedos, ela já se divertiu bastante. E tinha um espaço aberto também, onde geralmente as pessoas têm aula de hipismo, né? Então, ali que estavam montadas todas as barracas, né, de comidas típicas do interior de São Paulo. Tinha muita música, bastante artesanato, uma gastronomia, assim, bem diferente mesmo. Só que estava muito lotado, não tinha condição de andar para conhecer as coisas com calma. Tinha até um espaço Kids ali também, que tinha uns escorregadores, uma parte onde as crianças brincavam tentando ultrapassar os elásticos. Enfim, gente, valeu muito a pena. Nós ficamos lá só um pouquinho, mas para ali se conhecer mesmo. E depois a gente vai voltar num outro dia para ela aproveitar o parque com mais calma. E depois a gente vai voltar num outro dia para ela. E depois a gente vai voltar num outro dia para ela. E depois a gente vai voltar num outro dia para ela. E depois a gente vai voltar num outro dia para ela. Então, você vai voltar num outro dia para ela. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom dia, tudo bem? Hoje é segunda-feira, era para eu ter postado esse vídeo no final de semana para vocês, acabou que eu não postei, para variar. Nós demos um passeio no sábado, nós fomos no Parque da Água Branca e, nossa, foi bem legal, porque foi a primeira vez que a Alice foi, ela gostou bastante, ela viu os bichinhos, ela brincou um pouquinho nos brinquedos, peraí, Niki, a gente já vai. Foi bem gostoso, foi bem gostoso mesmo, depois passamos a tarde na casa dos meus pais, fomos no mercado, sem muitas novidades. Domingo, ficamos em casa, eu só tive que dar um pulinho no shopping, porque eu tinha que fazer umas etiquetas das minhas marmitas que acabaram, aquelas que eu tenho que escrever, né? Fiz as etiquetas, fui dar um banho no Niki, fazia duas semanas que ele não tomava banho, aí levei ele para tomar banho e depois voltei para casa. Não tinha muita coisa para gravar, tá? Tá tudo bem por aqui, Alice tá bem, eu tô bem, meu marido tá bem, Niki tá bem, né, nenê? Agora eu tô indo para minha mãe, hoje tem encomenda de marmita, ainda só tô decidindo se eu vou fazer aqui na casa dela ou em casa. Não sei, a gente vai decidir agora, tá? É isso, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho